Pessoal, vamos falar sobre o vazamento que aconteceu no Bradesco, em 53 mil clientes tiveram seus dados vazados, vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Tarcísio, Marcos Paulo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá no Bradesco? Na verdade não foi no Banco Bradesco especificamente, foi na Bradesco Financiamentos, que é uma das empresas do grupo, acabou tendo vazado um banco de dados com dados de 53 mil clientes. Eles não informaram aqui de que forma isso vazou, mas estão falando que foi uma visualização não autorizada, ou seja, eles detectaram que o banco de dados foi acessado, que a pessoa pegou, fez um select lá grandão, e como que chegou nesse select não dá para saber, pode ter sido um ataque ao sistema deles que chegou nisso daí, pode ser um funcionário interno que fez o acesso direto ao banco de dados, enfim, pode ter sido uma série de possibilidades para chegarem nessas informações e tirarem essas informações do banco de dados. O Bradesco já avisou que não teve nenhuma informação confidencial ou crítica para acesso aos sistemas afetada, mas vocês sabem, isso não quer dizer muito. Esses vazamentos de dados pessoais são sempre muito ruins, porque podem levar a ataques de engenharia social, podem levar a ataques em outros sistemas, em outras empresas, porque os dados são os mesmos, né? Nome do pai, nome da mãe, endereço, é tudo a mesma coisa, então no final das contas isso pode ser usado em outro site. Então, o que eles falaram aqui é que não, a característica dos dados visualizados não coloca em risco a integridade de acesso aos sistemas transacionais desses clientes, junto a Bradesco financiamentos, ou seja, não é bom isso não. Pode ter muito dado sensível vazado nisso aí, eles não falaram qual dado que vazou, que tipo de informação que vazou, né? Parece que os clientes foram avisados para ficarem atentos a possíveis tentativas de golpe, né? Esse tipo de vazamento é uma coisa que acontece com muita frequência, por mais que os bancos invistam em segurança da informação e coisa e tal, ainda é relativamente comum acontecer esse tipo de coisa, né? Eles falam isso aqui, que teve também do Mercado Livre recentemente, do Nubank, do Itaú, a gente já falou sobre vários desses vazamentos aqui, e é sempre a mesma situação. Esses bancos investem pesado em segurança da informação e, no entanto, ainda continuam tendo problema. Por que isso? Porque segurança da informação é uma maratona, não é uma corrida rasa, não basta você comprar um monte de sistema seguro e manter lá, não, a coisa é constante. Agora, existe um problema que eu estou vendo nessa história toda de vazamento que tem me incomodado bastante, né? Com a LGPD, a LGPD parece que fez muito pouco para realmente diminuir esse tipo de ataque, como era esperado, né? No final das contas, os bancos já têm interesse em evitar isso daí, ninguém quer vazar dados de cliente, então uma lei nesse sentido não faz muito sentido de fato, principalmente porque a lei não pune tanto assim quem mais vaza a informação, que é o governo, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece nesses casos? A única proteção que você tem, de fato, nessa situação é você evitar dar muitos dados para o sistema. Você, como desenvolvedor, na hora de desenvolver o seu sistema, se você não precisa de uma informação do usuário, você não deve pedir essa informação. Isso é uma coisa que é na base da segurança para esse tipo de sistema. Evite pegar informações do seu usuário o máximo que você puder, porque se amanhã tiver um banco de dados seu vazado, isso não vai dar muito problema. E é por isso que eu fico apavorado com essas exchanges de criptomoedas, por exemplo, com um procedimento chamado KYC, Know Your Customer, que é um procedimento que visa, basicamente, garantir a identidade do cliente independente de qualquer coisa. E consiste em, geralmente, exigir uma foto do documento e a pessoa segurando o documento e mexendo o rosto e fazendo não sei o que lá, um monte de informação para provar que a pessoa é a pessoa mesmo. E sabe qual é o problema disso? É que eu fico imaginando quando começarem a vazar esses dados de Know Your Customer. Porque, pensa bem, você pode usar esses dados que você coletou de um lado justamente para entrar no Know Your Customer do outro site. Daqui a pouco o pessoal tem tanta informação sobre você que consegue criar uma conta no seu nome sem nem você saber. Ele pega aquelas informações todas que tem ali, tem a imagem do seu documento, tem você mexendo o rosto, você tirando foto com o documento, ele pega aquilo tudo e cadastra num outro site. E aí usa isso para um golpe, usa isso para algum tipo de ataque. E você tem ali uma conta, você pode estar com um problema judicial, pode estar criando um passivo judicial para você ali e você não está nem sabendo desse tipo de coisa. Então, realmente, é uma coisa que a abordagem dessa proposta de garantir a identidade da pessoa está totalmente errada nesse caso. É realmente um negócio complicado essa coisa de exigir o Know Your Customer. Eu acho que está fundamentalmente errada essa abordagem, porque isso vai gerar problemas mais adiante. Então, já tivemos alguns ataques, alguns vazamentos de plataformas desse tipo, mas a tendência é isso daí. Daqui a pouco você vai estar dando um monte de informação para provar que você é uma pessoa e, no final das contas, as informações estão vazando, estão sendo usadas justamente para alguém agir com o seu nome. É algo que não tem saída. Na verdade, tem uma saída muito simples. A saída muito simples é você usar certificados digitais. Certificados digitais já tem toda essa proteção e, em tese, como você precisa ir pessoalmente para tirar o seu certificado digital na CertSign ou na VeriSign ou em qualquer empresa dessas que emite certificados digitais, você tem a garantia de que você é uma pessoa real, que você existe, que você tem documento. Eu não sei por que essas empresas não exigem esse tipo de coisa. Na verdade, eu sei. É porque o certificado tem um custo. Você precisa pagar para fazer um certificado. Se você não paga para fazer esse certificado, muita gente aí não tem certificado digital válido e daí, se um site oferecesse algum serviço exigindo um certificado digital, muita gente não iria conseguir isso. Enfim, o problema é esse que eu falo, que é a alternativa que eles usam, que é esse KYC. Isso é um absurdo completo. Mais dia, menos dia, a gente vai estar vendo esse monte de vazamento de KYC, de exchange por aí, e a situação vai só complicar. No Bradesco, se você foi avisado pelo Bradesco, tome lá os cuidados devidos. Realmente, é um vazamento. Pelo visto, vazou. Muita informação aqui, pelo que eles estão dizendo. Tome cuidado com tentativa de engenharia social, de alguém ligando para você, esse tipo de coisa. Pode tudo ser golpe. Mas, mais do que isso, para para pensar no problema. Imagina, eu não estou dizendo que foi isso, ele não dá a informação aqui. Imagina que os dados que foram vazados desses 53 mil clientes foram justamente os dados que esses clientes forneceram para tentar conseguir um financiamento. Então, quando você vai pedir um financiamento em uma empresa, você manda um comprovante de renda, um comprovante de residência, imagem dos seus documentos, um monte de coisa assim. Imagina se foi isso vazado. Por quê? Porque agora o ladrão, o hacker, tem acesso a todos esses documentos e ele pode ir em uma outra financeira e aplicar, pedir um financiamento ali no seu nome, né? E depois pegar esse dinheiro de alguma forma e sumir no mundo. Esse é o problema fundamental dessa história de você incluir mais e mais documentos em sistemas eletrônicos. Você acaba fragilizando a própria veracidade do documento. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.